Eu estou me lembro do Sui 3 Unidades Elétricas, 3 Unidades Elétricas, Série 1067. A companhia paulista do trem litropolitano só tem mais duas composições com quatro carros desse modelo de trem. Ele faz a conexão Francisco Morato, Jundiaí e vice-versa. Então esse é o modelo de série 166. Era a série 166 que foi adquirida pela companhia paulista do trem litropolitano. Passou a ser denominado de série 166. E como eu mencionei, só há dois modelos desse trafegano na linha Rubi 7 da companhia paulista do trem litropolitano. E como eu mencionei, só há dois modelos do trem litropolitano do trem litropolitano. E como eu mencionei, só há dois modelos do trem litropolitano do trem litropolitano.